Vamos garantir um 2022 melhor, vamos trabalhar vagas, tem muitas, viu? A Talente RH Consultoria, por exemplo, oferece para motorista carreteiro, supervisor ou supervisora de planejamento de obras, vendedor externo, o e-mail é este, manda agora o seu currículo, talentivagas.gmail.com. Tem mais, oportunidades na HP Transportes para mecânico, pintor, veicular, analista de relações, eletricista, veicular e mecânico, montador. O e-mail é vagas.gestaocian.com. E agora aparece na tela do Grupo Big, oferecendo vagas para açougueiro, é só mandar o currículo para seleção.grupobig.com.br. E para encerrarmos, com a Inove Gôndolas, oferecendo oportunidades para auxiliar de produção. Quer mais informações? 991-66-6032. Todas essas informações vão lá para o nosso site tvsd.com.br.